A Vestir-se é um projeto de família, nasceu com a conversa em casa lá com a minha esposa, com a Sónia. Havia aqui uma necessidade de oferta a nível de roupa de criança, alguma outra marca que dá oferta de outro estilo à mulher, que é a Ferraschi, e também uma oferta de qualidade na parte do homem, que é a CMK, que é um estilo jovem, dinâmico, e queríamos entrar aqui em força, em Santo Tirso, e daí a nossa área de vendas de 180 metros quadrados, onde temos uma área de conforto, com o nosso sofá, temos a área de lazer para as crianças, uma zona onde elas podem brincar e os pais podem fazer as compras, oferecemos café diariamente aos nossos clientes, os balenzinhos às nossas crianças, e daí também nasceu a necessidade de termos a oferta de roupa de criança, com marcas conceituadas como a Levis e a Doce Petit. Essencialmente, na parte adulta, temos marcas portuguesas, com qualidade, Já visualizaram clientes, estamos a falar de uma loja com o tempo? Nasceu em março de 2016, o nome, Restirso, surgiu de uma conversa de café, um cunhado meu perguntou-me qual era o nosso objetivo, e o nome seu instintivamente, que era Vestir São Tirso. Como o objetivo era Vestir São Tirso, nasceu o Vestir-se, o naming da loja, e podem ver pelo nosso logo, requinte, qualidade, conforto, e acima de tudo, rigor com os nossos clientes. O que é que destaca? Olho tudo, a simpatia, a roupa, tudo, a personalidade, tudo. A originalidade, eu vivo em Lisboa, supostamente onde há muitas lojas, não é? E é aqui que eu faço as contas. Sempre que eu venho aqui a ter com os meus pais, venho aqui. Tenho que fazer parte do programa. Uma loja que vai ao encontro de todas as idades, não é? Sim, sim, exatamente. A minha mãe a compra, eu compro, sim, sim. Essa loja é perfeita, e depois o atendimento também, porque eu não vejo nada. Eu olho para a roupa, mas não vejo, já não gosto, acho que não me fica bem. Enquanto que ela sabe tudo como fica bem, e vai trazendo as roupas, e quer comprar só uma peça, e sai daqui com 10, se calhar. Todas as semanas temos peças novas, novidades, que faz com que o cliente também venha sempre ver as peças que estão a chegar. Penso que também atuais, conforme a moda que está a se usar no momento, e coisas também que convidam ao verão e ao inverno, vamos alterando conforme as estações, sim. O nosso modelo de negócio é o pronto-moda, ou seja, para a semana, possivelmente, temos mais modelos novos, o que faz com que o cliente, quando cá venha, tenha sempre artigos novos onde possa escolher, digamos, as novidades da semana. Agora só pergunto o horário, portanto, está de segunda a sábado, não é? Segunda a sábado, das 9h às 19h30, das 9h30 às 19h30, não parámos para, ou melhor, não fechámos para almoçar. Em épocas festivas, durante o ano, também adaptámos o nosso horário às necessidades dos nossos clientes. E agora também aproveito para lançar já o que nasceu esta semana, nomeadamente no dia de ontem, que é vestir-se.com, que é a nossa página online, onde já em conjunto com os nossos preços que temos aqui na loja, também já podem comprar em todo o país, vestir-se.com, visitem. E também acredito que tenham páginas nas redes sociais, no Facebook, Instagram. Moda Tirso, estamos no Facebook, estamos no Instagram, e estamos sempre a acompanhar a tendência. Recomendo a todos, porque bem... Sim, completamente, sim, sim, sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho